Mano do céu, se tem uma profissão que é desvalorizada que nem professor, bombeiro e policial, são os fazedores de docinhos, cara. Porque olha isso aqui, mano. Beleza, né? Encheu a forma e jogou tudo fora. Já foi um prejuízo aí, ó. Porque com o negócio inteiro não dá pra fazer esse negócio bonitinho. Derreteu a parte de cima e colou no de baixo. Teve que fazer esses rolinhos aí, ó. E fez charme só pra colar na parte de cima do coração. Ou durou uma porrada de anelzinho só pra dar um charmezinho, cara. Pintou o doce, fez um bolo e cortou na forma só pra colocar bonitinho no coração. Encheu de cobertura, mais cobertura. Abriu um champanhe provavelmente caríssimo, envelhecido há 15 anos. Só pra fazer uma coberturinha maneira, cara. Olha isso. Ele fez uma tampinha de paçoca, cara. Tudo comestível, tudo. E terminou o docinho. Docinho esse que ele vai vender por R$3,50 no máximo. Eu não admito, isso é muito injusto, velho.